saxofone feito de vovuzela eu não fui o primeiro a fazer esse instrumento o primeiro a fazer foi o professor leonardo fuchs da faculdade federal do rio de janeiro na descrição do vídeo tem as medidas para vocês que queiram fazer eu estou usando uma boquilha de sax alto mas uma boquilha de sax soprano ou de boquilha artesanal de pvc de bambu também serve, tá? vamos sentir o som um pouquinho uuuuuuuuu nueaa yeaa uuuu . . . . . . . . . Valeu! . . . .